Comunidade Aldeia Sanulo e Suculeu Lima, posto administrativo Hato Udo Ainaro, enfrenta problema à estrada. Comunidade Sira e Aldeia Dauçor, Rolesse, Suculeu Lima, posto administrativo Hato Udo, município Ainaro, Hactuir, besitina Nguanulo, se enfrenta problema à estrada da condição A. O governo central resolve a estrada Ligação Sucucaça para posto administrativo Hato Udo. Comunidade Sucucaça para posto administrativo Hato Udo, município A. posto administrativo Hato Udo, Mariano Almeida, confirma problema à estrada, vemos na eletricidade Rússes Sucu, Hato Una para o governo, mas Beto agora se dá o que é a resposta. Total população. e Azucu-Leolima, Ramuto, Criju, Ida, Atos, Ualu, Tolu, Nuno, Ressangrua, mas que durante não enfrenta problema a estrada não vemos. Entretanto, a população da aldeia Sanulo e Azucu-Leolima e da aldeia Ualu acessam a eletricidade, enquanto a aldeia Ruacelo, que se deu com acesso, adeusam a aldeia Lese, no Ida, Celutão. Manuel Guzmão e Jone Magno, Vá Erteteli.